Este é o smartphone Samsung S7 Edge. Neste vídeo vou mostrar para vocês como remover a barra de pesquisa do Google da tela inicial. Você segura por alguns segundos, pode ver que ele apareceu a sua opção, remover da tela inicial. É só você selecionar aqui que você consegue remover. Ou se você arrastar, você consegue mudar aqui, consegue também mudar de aba. Você arrasta, depois solta, ele vai modificar de lugar. E para você remover, é só você segurar por alguns segundos e apertar aqui nesta opção, remover da tela inicial. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.